E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu separei aqui pra gente falar de um assunto que é sério e importante e eu gostaria muito que você assistisse do início até o fim porque eu não só vou listar as cinco ferramentas que na minha opinião são extremamente perigosas na marcenaria, como vou passar algumas dicas de segurança pra você ter aí um trabalho tranquilo, seguro, sem maiores problemas, tá? Apesar que esse assunto não merece ficar apenas em dicas, sim, ele precisa ser debatido com mais profundidade e estudado sim. Tanto é que isso é tema das aulas do meu curso essencial da marcenaria que é voltado pra quem tá começando na marcenaria, como usar cada tipo de ferramenta. A gente trata desde as ferramentas mais simples, mais básicas, como uma serra tico-tico até as mais perigosas, chamadas mais perigosas, tá bom? Então a ideia aqui é passar um plano geral aqui sobre o assunto, fechou? Sem enrolação, bora lá então. Lembrando o que, só pra ressaltar, não vou falar aqui de máquinas grandes estacionárias de marcenarias profissionais, industriais, de fábricas de móveis, não. Vou falar aqui das ferramentas que eu sei que a maioria tem aí ou quer comprar pra sua marcenaria hobby ou iniciante ou profissional, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Pra começar, serra de bancada. Gente, serra de bancada é ferramenta sim perigosa. Serra circular de bancada, sim, é uma ferramenta perigosa. Mas se você trabalha aí com, abaixa a lâmina da serra, coloca na altura correta, trabalha com atenção, utiliza um empurrapal, não coloca madeiras que estejam tortas ou empenadas pra passar na serra, usa uma lâmina que esteja boa, afiada, certinha, em condições de trabalho, não passa outros materiais enlouquecidos aí pela sua serra de bancada, e não inventa moda, olha, você realmente pode trabalhar aí tranquilamente, sem medo, sempre respeitando os precauções, as formas de trabalho, tá? Inclusive já dei algumas dicas em outros vídeos que vão estar aqui na descrição também. Mas fora isso, você consegue trabalhar de boa com a sua serra de bancada, tá joia? Mas é uma ferramenta que sim, merece uma atenção muito especial na hora do manuseio. A segunda ferramenta, também ainda da linha das serras circulares, que é a serra circular portátil, a de 7,4, 9,1,4, realmente exige muita atenção, eu diria que inclusive mais do que a serra circular de bancada, porque é uma ferramenta que está na sua mão, então tem outras vertentes aí, outras possibilidades de acidente, inclusive entre as recomendações é nunca segurar aqui a capa de proteção e entrar com a lâmina, também regular a altura da lâmina, sempre que possível eu aconselho que trabalhe segurando a ferramenta com as duas mãos, ou que use gabaritos aí para poder auxiliar o trabalho. Eu pessoalmente, raramente vocês vão me ver fazendo um corte com a serra circular na mão, tá? Raramente, eu prefiro sempre usar uma guia, um gabarito, alguma coisa, prefiro, tá? As serras menores, as serras de 18 volts menores, são um pouco mais tranquilas porque elas trabalham com rotações menores e geralmente você consegue segurar melhor ali, ela tem menos força para te machucar, força suficiente para cortar a madeira, mas menos força para te machucar, fechou? Beleza! A terceira ferramenta, ó, tupia, 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 ó, e não se iludam que a tupia laminadora pode ser até mais perigosa do que a tupia de coluna, por quê? Porque a tupia laminadora, ela, você trabalha com só as mãos e ela não tem um gatilho, ela tem um botão de liga e desliga, a maioria delas não tem gatilho, então você não fica com o dedo segurando ela a qualquer momento, onde você soltou o dedo, ela para, não, você tem que acionar e um botão, ou seja, acidentes podem acontecer. Entre as recomendações que eu coloco aí para a tupia é, recomendação principal, nunca adapte uma pinça que não é compatível com a fresa. Fresa e pinça tem que casar ali perfeitamente, tá? Então, nunca coloque uma latinha para embuchar uma fresa de 6 milímetros para caber na pinça de 1 quarto, nada disso. Não passe uma lima na haste da fresa para ela comportar numa pinça menor. Não use fresas, evite usar fresas muito baratas, evite, tá? Acho que é um primeiro momento, a primeira experiência, até tudo bem, eu falo que o kitzinho de fresas tem um papel social de dar experiência muito bom, mas à medida que você vai evoluindo, vai evoluindo também as suas fresas, tá bom? À medida que o seu trabalho vai evoluindo, evolua também a qualidade dos acessórios, até para evitar acidentes. Então, cuidado com as fresas, não improvise fresa, pelo amor de Deus, não improvise fresa. Não coloque broca numa tupia, não faça uma coisa dessa. Além disso, se você está trabalhando com a tupia laminadora, quando você terminou uma etapa de usinagem, uma borda, alguma coisa, desligue a tupia, não fique com a tupia ligada na mão enquanto você pega outra peça, manuseia outra coisa, não, porque sempre fica ali uma fresa sobrando, aquilo pode te machucar. Então, cuidado com essas coisas, tá bom? Então, são aqui alguns rápidos cuidados. Claro que o assunto merece mais profundidade. A outra, que não era originalmente para marcenaria, mas que a gente acaba usando, é a esmerilhadeira, tá? Esmerilhadeira que a gente usa, às vezes, para lixar com um disco flap, ou usa para cortar alguma coisa de aço, com um disco abrasivo para aço, ou coloca um disco para entalhar madeira, esculpir madeira. Eu mesmo tenho aí alguns. Então, cuidado, por quê? Porque é uma ferramenta de alta rotação. Sendo uma ferramenta de alta rotação, ela sempre gera mais perigo, ela é mais agressiva. Então, evite acessórios, sabe, de sem procedência. Cuidado com isso, sabe? Um disco sem procedência, um disco de corte qualquer. Compre sempre materiais melhores, acessórios melhores, para que você tenha a sua segurança e tenha a sua tranquilidade, tá bom? Um dedo, um olho. Simplesmente você ficar parado, sem trabalhar, se você é um profissional, por três dias custa muito mais caro do que um acessório bom, fechou? Beleza? Então, muito cuidado com isso. Então, esmerilhadeira, sim, sempre, ó, trabalhe com as duas mãos, nunca, evite, só em casos muito pontuais, para você trabalhar com a mão só, sabe? Usa os EPIs adequados, tá bom? Então, muito cuidado com isso. EPI é sempre importante em todos. E a outra ferramenta aqui, para cerrar a nossa lista, apesar que nem todo mundo tem, mas, ok. Motosserra e eletrosserra, tá? São das mesmas categorias. Então, motosserra, eletrosserra, muito cuidado, tá? Por quê? Porque você tem uma lâmina grande e exposta. Minimamente, você tem aí 16 polegadas de lâmina exposta. Então, precisa falar mais alguma coisa? Não. Então, muita atenção, muito cuidado. Aprenda a usar a ferramenta e entenda os seus limites antes de você partir para operações, realmente para trabalhar, tá bom? Não faça gambiarras, cuidado com a qualidade, preze por comprar uma lâmina, uma corrente de motosserra adequada, boa, um sabre bom, sabe? Para que você evite problemas, tá? Não compre um sabre mais barato, que é compatível ou não. E no caso de esmerilhadeiras, também não adapte aquela lâmina de sabre de motosserra naquilo, porque, gente, fala a verdade, porque trem é perigoso, é perigoso, faz aquilo não. Sério, a sua segurança, a sua vida, a sua qualidade de vida vale mais do que o improviso, tá bom? E é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado e confiram. Tem mais links aqui embaixo na descrição. Quem quiser ir conhecer também o Essencial da Marcenaria, tá aqui embaixo na descrição e vem com a gente, tá bom? E é isso. Se você tem alguma outra ferramenta que você acha perigoso, que você tem medo, que você gosta, não gosta, deixa aí seu comentário sobre esse assunto também. É isso, gente. Um abração e fui!